Porque foi um que procó a questão das emendas. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, manteve a suspensão do pagamento das emendas do chamado Orçamento Secreto, ou seja, sem vinculação de rubrica. Dino tem cobrado medidas por mais transparência nesse processo. E a Marina Demori traz as informações ao vivo. Seja bem-vindo ao bastidor do CNN Marina Demori, diretamente do Palácio do Planalto. É uma questão muito polêmica, porque a gente tinha, por exemplo, a emenda PIX. A emenda PIX, você dava um cheque em branco para o prefeito gastar da maneira como ele quisesse, sem transparência, sem prestar contas. Alguma ordem tem de ter, porque é dinheiro público de todo contribuinte brasileiro. Exatamente, Uribe. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa questão relacionada às emendas parlamentares, ela é alvo de discussão entre o Congresso Nacional e o governo federal. E desde 2022, os parlamentares têm sido questionados sobre o conhecido como orçamento secreto, que são esses repasses que são feitos sem nenhum tipo de satisfação. O Supremo Tribunal Federal julgou, no final de 2022, como inconstitucionais os repasses feitos por meio do orçamento secreto. E desde então, vem questionando os parlamentares nesse sentido e pedindo por medidas de maior transparência e rastreabilidade dos recursos. Em 20 de agosto desse ano, só para a gente contextualizar um pouco, a gente lembra que houve aquele almoço que reuniu representantes dos três poderes que acordaram diretrizes durante essa reunião para dar mais transparência. Esse acordo aconteceu justamente depois da primeira decisão do ministro Flávio Dino de suspender o pagamento das emendas até que essas medidas de transparência fossem adotadas. Ontem, uma nova audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino, aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal. E o ministro entendeu que, mesmo após todas essas conversas, as respostas dos parlamentares sobre o que ele havia pedido foram vagas, insuficientes, e que eles não cumpriram, portanto, os requisitos mínimos. Por isso, pediu, determinou que sejam mantidas as regras que restringem os repasses das emendas de comissão, das emendas de relator, até que os deputados e senadores apresentem explicações sobre aquelas emendas que foram repassadas ainda em 2020 e 2021, que são as emendas que foram questionadas, que começaram a ser questionadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro Flávio Dino argumenta que permanece grave e inaceitável o quadro de descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou, portanto, inconstitucional a destinação de emendas sem nenhum tipo de transparência. Disse também que as ordens do STF não estão suprimindo as prerrogativas parlamentares sobre o orçamento e ressaltou que cabe, portanto, à Suprema Corte dar a última palavra sobre o alcance das regras da Constituição. Então, questionando, mais uma vez, parlamentares sobre a destinação desse dinheiro e pedindo explicações sobre os repasses que já haviam sido feitos. A posição do Congresso nessa reunião foi apresentada, portanto, ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com os participantes, parte dos pontos que foram determinados pelo ministro deverá ser tratada em um projeto de lei complementar que está em estudo na Casa Civil da Presidência da República. Essa proposta, de acordo, então, com esses representantes, deve abarcar questões como a definição de investimentos de caráter nacional, que deverão receber, então, recursos das emendas de comissão e de bancada com o objetivo de evitar a pulverização da verba, do dinheiro em projetos menores, o que dificulta um pouco, então, esse rastreamento, Uribe. Então, a gente tem aí, mais uma vez, a decisão do ministro Flavio Dino, que continua cobrando essas medidas de transparência que até agora ele julgou terem sido insuficientes por parte do Congresso Nacional. Então, estão suspensas, seguem suspensas essas emendas, o pagamento dessas emendas.